Bora, bora, navegando em sites extremamente estranhos pela Interwebs. Dois dos meus vídeos, a gente vai ver alguns sites que eu separei aqui. É bom explicando as coisas. Da lista aqui, pera aí que eu tô escolhendo. Brim, 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 brim. Tá. Só pega qualquer um. Vou pegar esse aqui, vai. Ah, esse aqui é muito bom. Não sei se tu viu. O que é isso? É tipo assim, ele tem... Calma. This X does not exist. Hã? Esse X não existe. Todos os sites aqui, é tipo, nenhuma dessas coisas aqui existem. Tá entendendo? Hum... Tá entendendo? Aí, tipo assim... Ele mostra um bagulho que não existe? Esse gato não existe? É, mano... É mentira. Não, não, eu te juro que tem uns que ficam muito bugados. O que eu acho mais da hora é esse aqui, mano. Porque eu acho muito, muito, muito estranho. Tipo, beleza. Esse aqui tá muito bugado, mas se você atualiza, ó. Ó, se liga. Mano. Tá bugado ainda. Meu Deus, tá bem. Muito bugado. Não. Ela parece ter um dedinho pelo braço. Não, mas mesmo assim, mano. Mesmo assim, mano. Como que isso funciona, tá ligado? Olha ali. Como assim? É tipo, esse aí tá muito perfeito. Esse aí tá muito perfeito. Tá bonitão. Ele muda. Isso é gerado automaticamente? É. É gerado automaticamente. Pera, ele fez uma história do negócio? Não, ele não foi não. Sim, aparentemente tem uma história pra cada um. O nome dela é Koinitsui. Não, mas é o mesmo da... De todos? É, aparentemente atualiza aí. Não, não. É não, é não. É outro. Tem 16 anos. Mano, what the fuck? Mano, isso aí eu tô confuso de como isso funciona. Eu acho que é só... Ele só pega imagem aleatória de anime. É invocado. Tá muito bugado ali a cabeça dela. Ah, totalizou. Não, não, não. Totalizou não. É porque ela muda sozinha. Ela muda. Tinha uma boca na cabeça da menina, velho. Ó, tem um negócio verde ali também. Não, é porque ela muda sozinha. Ela muda. Tinha uma boca... Cadê? Tá na cabeça da menina, velho. Ó, tem um negócio verde ali também. Não, aqui também tá bugado. Mas assim, ó. Tipo, tem uns que se você der sorte, ó. Tipo, essa aqui tá de boa, tá ligado? É atravessando a pintura a óleo. É. Essa tá muito perfeita. Como que isso funciona? Eu tô muito confuso. Mano, tu quer ver... Deixa eu só... Caralho, você vai falar não, Igor? Essa waifu não existe, basicamente. Tá vendo? Às vezes aparecem umas coisas muito estranhas, tá ligado? Eu quero muito saber como isso funciona. Meu Deus do céu. Caralho, coisa feia. Coisa horrível. Meu Deus do céu. Tá vendo, mano? Não, 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 peraí. Deixa eu pesquisar essa imagem no Google. Clica o botão direito nela aí. Aparece só a mini. Não tem a pressão, não. Não foram encontrados... Não tem essa imagem. Tu não entendeu a parada é... O foda disso... É que eu não conheço tanto anime assim, pra eu ter certeza que você não existe. Então vai em gato. Oxi, vai, filho. Aí é foda. O que você quer fazer aqui? Vai no do gato. Mano, o mano do gato é dar medo. Vai no do gato, vai no do gato. Mano... Esse gato não existe. Ele existe, cara. Ele não existe, mano. Ele existe. Tá aí ele. Tá liso, tá liso. Não, tá bugado. Meu Deus. Mano, assim, ele pegou a cabeça de um gato, metendo a do outro e falou, é, esse gato aqui não existe, não. Será que, tipo, é um... Tem um cara que, tipo... Tem um cara não, mas, tipo, assim... Tem essas imagens que estão tudo salvo ou ele faz na hora? Não, isso aí é um... Deve ter um banco de dados pra isso. É uma inteligência artificial que faz tudo. É tipo... É tipo aquelas... Aqueles AI do Discord, aqueles bots... Meu Deus do céu. Meu Deus, isso aí não existe mesmo, não, viu? É muito certo, não. Seu múlculo aí. Mas é coisa que ele deve pesquisar gato. Nossa, tá muito torto a perna dele, velho. Não, e a pata tem uma pata aqui fora, ó. Tem três patas. Tem três patas e é pequena ainda. Ele deve pegar, tipo, uma imagem com ângulo parecido. Esse tá muito perfeito. E misturar as duas ou três, tá ligado? Esse aqui, ele parece que tá com... Sei lá, mano. Tá bombado. Tá com o peito monguado. Parece que ele tem dois corpos. Parece que o corpo dele é pra direita e pra esquerda. É verdade aqui, ó. Parece que ele é gigantesco. Meu Deus! Meu Deus! Coisa horrível. O outro... Mano, o gato tava estourado no chão. Mano, esse aqui é só... Caralho! Esse é um cachorro? Meu Deus, esse gato tá muito bugado. Tá muito... Ele tem dois corpos de novo. É... Ele tem dois corpos de novo. Ele tem cinco, eu acho, viu? Mano, esse gato aí só parece que ele tá espelhado. Parece que pegaram a metade da cara dele e espelharam pro outro lado, tá ligado? Como assim? Ele tá muito simétrico. Ah... É verdade, ó. O tamanhozinho dele aqui, ó. Olha esse... Ah, fofo! Esse aqui tá muito... Mano, que medo, né? Até foi que o que nós temos hoje em dia de tecnologia... Vai lá não, vai lá no coisa. Apareceu o satanagem. Vai lá no coisa? No quarto? Eu acho que esse aí é mais fácil. Eu acho que ele deve ser mais... O que é isso, doido? Eu acho que ele só deve pegar, tipo, imagens similadas de canto que tem... Ó, porque tem três câmeras com essas coisas aí. Né? É verdade. Outro com três câmeras de casal. Esse aí é fácil, eu acho. É, acho que esse aqui ele só pega a imagem já pronta. Ele só pega a imagem similar, olha isso. Tudo igual essas porra. Ah, tá. É. Não, aquele ali parece legal. Não, mas era a casa que eles estavam mostrando na casa. Esse aqui? Aham. Ah, nossa. Não é salgadinho, nem... É... É breguesso. Breguesso. Esse bagulho. Corre de comer. Oxi! The Ultimate Man... Espera aí, isso é outra coisa. Corre de comer, aparece dois homens. Coisa, não? Não, The Ultimate Man Vigor. Existe. Corre de comer. What the fuck? The Ultimate Man... Espera aí, isso é outra coisa, não? Isso não é ideia não, boy. Não, The Ultimate Man Vigor Supply... Ah, é só o nome? É só o nome do negócio? Eu acho que é só o nome, atualiza. Count Chowder Stuffed Chunky Monkey. Eu acho que aquela imagem bugou, velho. Também. Eu acho que é só isso. Ele só gera automaticamente o nome de umas coisas. Eu pensei que não gosto de camarão, não. Não, mas olha, tem muita coisa na agência nessa imagem. É isso aqui, essa sentada. Mano, camarão é a barata do mar, velho. Pior que eu vi isso em algum jornal. Bora o último desse aí, os outros não estão me interessando tanto. Tem o da pessoa lá, né? O da pessoa dá um pouco de medo também, que nem o do gato. Quer ver? Bote, bote, bote. Deixa eu clicar o da pessoa bem rabia. O da pessoa vai ser meio... É porque isso aí... Mano, isso aí é o FaceApp, velho. É tipo assim, né? É verdade. Tipo, foda-se. Meu Deus. Meu Deus, a cara bugada do mano. Meu Deus mesmo. Deixa quieto. Não quero mesmo. What the fuck? O que que isso apareceu, doido? Don't panic. Learn how it works. É então. Não quero mais chamar isso aqui, não. Me. O que é isso? Muito foda esse meme. Tem graça de meme? Gostei isso aí. Isso é bom, viu? My mom is a meme. Me is a money bank. My name Jeff. Muito foda. Meu Deus. Ah, você seleciona, ó. O meme ele gera. Deixa eu botar esse do Pikachu, esse aqui. Tu fica achando muito engraçado. Tu fica achando muito foda, velho. Tá, vou ler em português. Eu, eu quero voltar pro sul. Eu por dentro. Get scouted now at the same. Hã? É chamado na mesma hora. Foda-se, foda-se. Sai daí, sai daí, mano. Se eu não me engano, esse aqui, você tipo, clica e ele te gera a foto. Ele leva pra um web site. Ah, tá, 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 tá. Achei que era aquele que você clica, tá ligado? E aparece alguém apontando assim, é onde você clicou. Ele leva pra um web site muito inútil. Ah, eu acho que eu vi isso aí. E o slap.com. Ah, eu que fechou. Ah, ele vai levar um peixado na cara. Oxe, é peixado. É muito foda esse site. Curte aí. Não, não. Não, mas se liga. É porque tem um monte de site. Can't not tweet this. Você não pode tweetar isso, basicamente. Ah, tenta tweetar esse site. Vai ser muito pés se der pra tweetar isso. Coalastodemax.com Tá, coalastodemax.com Olha, só vai clicando e vai... Não, eu só mexo no mouse. Ele só bota o mouse em cima. Tu tá gravando o teu ponteiro do mouse? Não. Mas... Porque tu acha que... Acho que não é assim, não. O povo consegue imaginar o ponteiro aí. Tá, mas que porra é essa? Eu tô só mexendo o mousezinho. Será que ele vai transformar um coala no final? É? Acho que vai fazer isso aqui, ó. Ah, com certeza vai. Ah, é verdade. Ah, tá aí, ó. Mas será que tem um final pra isso aqui? Tem, ó. Tá vendo? Incrível. Muito foda. Move now, think later. É o quê? É dama. É dama, é dama, eu acho. Ah, tá jogando sozinho, ó. Não, eu nem tô jogando nada. Nem tô fazendo... Pera, eu posso mover? Não gostei não, ó. Ué, que é isso? Que que é isso? Pera, isso é inútil. Ele só mostra o dedo. Mas foda. Pera, curte aí. Seu thumbnail do vídeo. É pra atenção isso aqui? Every day I'm hustlin', 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 hustlin'. Fecha, 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 fecha. Vai. É porque eu sei que é ruim. Oxi. What the fuck? Ah, tá. É só fechar, né? É só ele cair numa outra vez. Foi eu que fiz o barulho, tá? Só pra avisar. Tá que merda. Essa querida. Tu piorou o site. Tá, peraí. Vai pra outro, vai pra outro. Só clique em qualquer um aí, foda-se. Nem pensa. Tá, enquanto tu escreve palavras e sentenças, ele vai gerando imagem aleatória. Ah, esse aqui. É tipo assim, ó. Me fala alguma coisa. Bota, esse vídeo é uma merda. Esse vídeo é uma merda. Meu Deus. Vai apagando, vai apagando. Mas bora botar uma palavra só. Deixa eu botar gato. Que? Foda. Bota cat. Oh, o chinês parece um gato. É verdade, cat. Ah, tá que sem inglês. Então, esse vídeo é shit. É shit. É um banheiro. Muito bom. Não, mas me diz alguma coisa. Eu quero falar algum substantivo. Só pra ver se forma parecida, sei lá. Pum. What the fuck? Isso nem parece. Isso parece um demônio. Sei lá. Bota Slenderman. Bota Slenderman. Ei, rapaz. Acho que não pode não botar nesse aqui. Slender. Não. Não. What the fuck? Eita. Bota Pikachu, bota Pikachu. Mano, olha da onde que foi. What the fuck? Mano, agora isso aqui tá parecendo um Slender. Eu tô com medo. Tá mesmo, tá mesmo. Slendio. Eita, porra. Que doido. Slendio. Eu vou botar Slendie Thumbs. Meu Deus. Eita, cuidado. Eu vou botar Dog. Eu vou botar Dog. É, isso não parece um Dog. Não, não parece não. Be. Movie. Ai, ele tá... Muito assustador, galera. Be Movie. Be Movie. Tá, isso é inútil. Isso é inútil. Ah, isso aí te leva pra coisa merda pra você comprar? É, ó. No eBay. Erva de gato de entretenimento de vídeo para gatos DVD. Cara, o melhor disso é que o eBay traduz automaticamente e tudo fica pior ainda. Meu Deus do céu. Tá, eu vou botar pra outra. Lê e rolo de papel higiênico. Rol rolo. Rol rolo. Papel higiênico. Papel higiênico, revista iPad. Meu Deus, mano. É tipo um papel higiênico, você pota iPad aqui junto. É, a gente usa esse site. Eu queria isso aí. Eu queria. Pior que 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 eu queria. Eu não tenho iPad, agora certas pessoas têm um iPad, né? Um milhão de dígitos aleatórios com cem. Cem mil, normal termina por Hand Corporation. Galera, é muito foda. Mano, eu gosto muito dessas tradução, velho. Mostra o título original, clica ali. Ah, tem que botar o mouse em cima só. Melhor do dígitos. É só um milhão de dígitos diferente. Ah, incrível, incrível. Melhor não, cem mil. Cem mil. Nossa. Mano, é cu de peixe. Cu de peixe. Tertículo de tartaruga. Que que é isso? Minnesota World Skill Steel. Sabe o que é não? Que que é isso aí, ó? Artesanato com gato, cabelo de gato. É. Artesanato com... Cabelo de gato. Ah, isso é da hora, pelo menos. É da hora, mas um pouquinho na gente. É um livro. Mas com aqueles que o gato vomita, nada a ver. É, aí, eu acho que é assim, não é, né? Eu acho que nem isso aí, não. Olha o que é isso. Cortador de banana. Cateador de banana, fruta, barra e instrumento. Boa, banana bem. Faca, ferramentas. Que é isso, mano? Meio que, mano. Esse é da hora, esse é da hora. Esse é da hora, esse é da hora. Mano, leitura débita. Ah, eu entendi. Mano, eu ia gravar rir aqui assim, ó. É, então, sem mexer o pescoço. Mas que foda. Nossa, que inútil. Esse aí é foda, esse aí eu vou ter, mano. Tem outra foto ainda. É um dakimakura do Nicolas Cage. Não, não é dakimakura não, pô. Isso é só um travesseiro mesmo. O cara chama tudo de dakimakura agora. Vou dormir no meu dakimakura aqui. Vou dormir no meu dakimakura. Um travesseiro. E aí, galera? Tá, e esse aqui? Ah, esse é da hora. Esse é bom, esse é bom. Esse é muito incrível. Só que, porém, eu tenho muito medo. Eu e o Psycho. Mas você bota o mouse e, tipo, ele atualiza pra onde... Meu Deus do céu, mano. Ele bota uma pessoa apontando pro mouse. Pro mouse. Pegou a imagem aleatória. Mano, teve um que era, tipo, muito estranho. Era, tipo, por aqui, assim. Eu acho que eu não vou achar nunca. Mas... Meu Deus, mano. Que era muito estranho. Mano, para de mudar. Vamos ver as imagens. Tá, bora analisar. Isso aí foda-se. Só a coisa. Tá, botar bem pra cá. Isso aí é foda. Eu quero achar um no Brasil, velho. Nossa, é o desafio do vídeo. O desafio do vídeo é achar um no Brasil. Tá, esse aí não é no Brasil. Quer de boa? Eu não sei. Mas eu quero que seja, obviamente, no Brasil. Tá. Olha, esse aí parece no Brasil. Todo mundo de vida. É, mas não é não. O cara com a camiseta do T-Mix. O T-Mix, o T-Mix, o T-Mix, o T-Mix, o T-Mix, o T-Mix, o T-Mix. Tem um cactos. Ou não, disso mesmo. O T-Mix, o T-Mix. Não, esse aí são muito brasileiros, esse aí. Meu Deus. Tá aí, ó. A chama brasileira. A chama brasileira. Não, esse aí não é brasileiro, não, viu? O papai não é negro. As coisas que tu foca. Tinha realmente, velho. Tinha, eu vi, eu vi no cantinho. Ué, nossa, eu pensava que era o brother. Aí tá. E tá só essa menina. Essa menina aí, muito foda. Muito foda. Muito foda. Vou botar aqui no meio aqui, ó. Meu Deus, que medo daquela menina ali, doida, da cara dela. Sim. Assustou? Não, não assustei. O cara tentou assustar o micro, mano. Meu Deus, agora. Ele tá apontando muito, né? Meu Deus, aquele cara ali, doido. Olha nisso. Debaixo do dedo dele. É verdade. Ele tá só o olho. Essa menina aí do meio tá muito feliz, tá nessa foto. Meu Deus, aqui é só a mãozinha. What the fuck? Meu Deus. Que porra. É o da ativa ainda, hein? É o da ativa ainda do satanás, hein, né? Oxe, só acabou do nada, mano. O cara só acabou. Oxe, como é que pode o cara só acabar assim?